Fala galera, beleza? Aqui é o Retro, mais um vídeo pra vocês de CSA. Dessa vez vamos trabalhar como encanador e... Então eu tô aqui com um projeto da TCGTA Brasil no Samp, é mais um teste mesmo, continuando aquele teste que eu tô fazendo. Ainda posso estar sofrendo com incompatibilidades, mas tomara que não role isso durante o vídeo. Então, vamos lá. Esse aqui é o nosso Golf, o nosso auto começou a bugar aqui também, que maravilha. Cara, eu vou colocar áudio no mod ooper. Tranquilo, vamos lá. A profissão em si é bem simples, não tem muito segredo. Barra CT, barra CT e abastecer. Basicamente é só isso aí. Não tem muito segredo mesmo, que é um barra P. A gente vai até o ponto marcado. E vamos andando. O problema é que esse carro é bem lento, eu acho que eles poderiam ter colocado o outro. Não é ser questão de ser vento, porque tá usando ele já pra energia, né? Mas... Quem via isso aí é o Rogério, não tem muito o que fazer relacionado a isso. Tem uma galerinha ali. A gente ainda tem muita coisa pra fazer, muita coisa não vai existir mais. Então, o que vocês verem aqui, gente, não leva por conta não, porque não dá muito. Então, isso aí chegamos. Aí você só precisa pular aqui, e aí vai começar a reparar. Interessante. E cada reparo é dois mil. É, dinheiro pra caramba, eu achei bem legal. Bom, eu acho que eu não preciso fazer outro serviço, mas vamos lá fazer só pra... Só pra completamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí